Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do Volta ao Mundo em 6 Minutos. Olha essa minha camiseta, não vai dar pra ver, como sempre, mas eu vou fazer assim. Aí dá. Enfim, vamos falar hoje da... até guspir, de animação. Vamos falar hoje da cidade de Nova York, localizada no estado de Nova York, localizada nos Estados Unidos da América. Lugar esse que o Yon-Joon-Yon, da Coreia, tá louco pra explodir, se for no mundo, esperar que não aconteça tão cedo. E se você quer ir pra Nova York, não tenha medo. Tenho vários amigos lá, tá tudo bem. Ontem foi dia do World Trade Center, sabe, aquele dia do ataque terrorista às Torres Gêmeas. E nada aconteceu por lá, então oremos pra que continue assim. Não sei se você também não gosta dos Estados Unidos e você quer que eles pôr, mas você não estaria vendo esse vídeo porque você tá interessado em saber sobre Nova York. Nova York, cidade essa que eu sempre sonhei em ir. Nossa cara, sem muito tempo essa cidade e foi uma das que mais superou minhas expectativas na vida. Por quê? Porque é um lugar fantástico, cheio de pessoas incríveis, gente bonita pra todo canto. Tudo bem que é uma miscigenação absurda, tem gente de todo canto do mundo por lá. Eles sabem quem é turista em Nova York e sabe como? Quem anda olhando assim, ó, pros skyscrapers, pros arranha-céus. E eu tava exatamente assim quando eu fui. Eu fui com meus host parents porque eu morei em Arlington, perto de Washington, dois meses, quando eu tinha 17 aninhos. E aí eles falaram, ah, quer ir um final de semana pra Nova York? Eu falei, não. Eu falei, tô com vontade. Na verdade eu falei, sim, quero muito, quero, por favor, vamos, 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 vamos. E aí a gente pegou um trem, foi de Washington pra Nova York, foi tipo rapidão, umas duas horas e meia por aí. E foi a viagem dos sonhos, assim, mesmo sendo um final de semana, deu pra fazer bastante coisa. Tem, claro, muito mais coisa pra fazer e eu vou dar todas as dicas pra vocês. Então não percam aqui tudo que eu vou mostrar, tudo que você pode fazer lá. E é isso, sigam com imagens de Nova York. Vamos começar nosso tour, então, pela famosa Times Square. Batizada de A Encruzilhada do Mundo. É um dos cruzamentos de pedestres mais monumentados do mundo e isso tem um porquê, né? Nova York é a cidade mais populosa dos Estados Unidos. E a população da região metropolitana de Nova York é a maior dos Estados Unidos. Estimada em cerca de 18 milhões e 900 mil pessoas. Então, só pensa o tanto de gente que tem por ali. Além disso, é na Times Square que fica a junção da Broadway com a Sétima Avenida. Na região central de Manhattan. É uma das áreas mais procuradas por turistas em Nova York justamente pela quantidade de lojas, pelo movimento de pessoas, pelos músicos e pelas coisas que você só encontra em Nova York. E pra ver tudo isso tem que ir pra lá, né? Essa daí é uma foto minha com 17 aninhos na Times Square. E depois, claro que eu fui num dos teatros da Broadway e fui ver o Homem-Aranha. E foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Sério. Um hot dog em Nova York é algo que você tem que experimentar. Afinal, é bem diferente do nosso. Um ponto turístico bem interessante também em Nova York é o Parque The High Line. Um dos mais populares da cidade e também o mais diferente. Foi construído numa linha de trem elevada que hoje tá abandonada, mas que agora é bem verde. E é claro, tem uma bela vista pra Manhattan. Um outro caso de local abandonado que acabou sendo ponto turístico e muito frequentado por Nova Yorkinos é o Chelsea Market. Ele fica numa fábrica abandonada e tem restaurantes e lojas e, claro, Wi-Fi. Entre os vários bairros legais de Nova York pra passear, tá o bairro de Soho, onde tem vários prédios bonitos e legais. Dá pra passear a tarde inteira, tem lojas como a Bloomingdale's, que é uma das maiores da cidade. É possível ter desconto em alguns passeios em Nova York, como, por exemplo, o passeio de barco pela ilha de Wavata e até a Estátua da Liberdade. E você pode comparar preços do New York Pass, City Pass e Explorer Pass. Eu vou deixar todos os links na descrição e do site New York Go, que eu achei bem interessante pra quem tá indo pra Nova York e quer explorar o máximo da cidade. O trito financeiro de Nova York, ancorado por Wall Street em Lower Manhattan, atua como um dos maiores centros financeiros do mundo e é o lar da Bolsa de Valores de Nova York, a maior bolsa de valores do planeta pelo total de capitalização de mercado de suas empresas. Depois do ataque terrorista de 11 de setembro ao World Trade Center, um novo prédio foi construído, que é o One World Trade Center. Está entre os edifícios mais altos do mundo e é hoje o mais alto dos Estados Unidos. Todos os anos, no dia 11 de setembro, é feita uma homenagem àqueles que morreram nos ataques às corrigentes. Bom, como em muitas cidades que tem Chinatown, em Nova York não é diferente. Mas a Chinatown de Manhattan incorpora a maior concentração de chineses do ocidente, então é um pouco diferente das outras. Por lá, pra quem tiver vontade de comida italiana, além da Chinatown tem a Little Italy, que é onde fica a maior concentração de restaurantes italianos da cidade de Nova York. Vale a pena a visita também. Pra encerrar essa primeira parte dos vídeos de Nova York, é importante falar pra vocês de um lugar que com certeza vocês já viram nos filmes, o Grand Central Terminal, que é um importante terminal ferroviário e metroviário localizado em Manhattan e foi inaugurado em 1903. Bom, galera, se vocês curtiram essa parte 1, deixa seu like e não esquece de se inscrever pra não perder a parte 2 na semana que vem. Abraço!